Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Liz do canal Orquídeas da Liz. Olha aí, estou fazendo um replantio aqui de uma catleia violácea que eu recebi da Luciana Oi Lu, de Rondônia. Olha aí, certo? E eu estou fazendo esse arranjo aqui, bifurcado nesse tronquinho de goiaba. Olha que coisa linda. Depois eu venho mostrando para vocês. Eu dei uma cortada nas raízes um pouco, que estavam secas. E agora eu vou fazer o replantio e já venho mostrando aqui para vocês. Olha aí pessoal, continuando, olha, coloquei um pouquinho de rimitsu no esfagno. Vou fechar aqui, né? Olha. Fecho assim e vou colocar aqui para estar fazendo o replantio aqui para ajudar no enraizamento. Olha pessoal, como que ficou o replantio dela. Como é bonita a madeira quando ela é bifurcada, né? Gosto muito também. Olha, que coisa linda. Eu coloquei duas aqui. Esses amarrios aqui eu coloquei porque ela estava um pouco aberta. Então, para ela chegar mais, eu coloquei para ela endireitar o bulbo dela melhor. Olha aí, que coisa mais linda. Depois ela enraizando com o tempo, a gente tira, né? Essas linhas de overlock aqui. Olha que graça. Fica aí esse registro, mais uma vez, para vocês, tá? O replantio de uma catraia violácea espécie. Olá pessoal, tudo bem? Olha aí, dando continuidade aí do replantio das orquídeas e catleias que veio da Luciana. Agora é uma furbésia espécie. Estou terminando de serrar esse tronquinho, preparando para ela esse tronquinho bifurcado aqui, olha. Daqui a pouco eu venho mostrando para vocês. A orquídea é essa daqui, olha. Tem um brotinho aqui, olha, na senda. É uma furbésia espécie. Pessoal, ó, terminei de serrar. Ficou assim. E agora eu vou vir limpando, olha, tá vendo? Tirar a casca dele aqui, que eu acho melhor. Tá bom? Depois eu venho mostrando para vocês. Olha só o jeito que ficou o tronquinho. Então, olha como que ficou, olha. Continuando aí. Certo? Olha que belezinha. Aí eu coloquei esse gancho aqui, que eu acho melhor. Pendurar. Eu gosto do arame também, né? Mas esse eu quis fazer assim. Agora eu vou replantar e depois eu venho mostrando para vocês. Olha pessoal, aí eu coloquei um pouco de esfagno aqui com limites. E agora eu vou colocar ali em overlock para amarrar. Isso daqui deixa amarradinho. E depois eu venho colocando a cacleia, porque os bumbos dela é bem fininho. Olha aí, terminei o replantio dela. Olha que bonitinha que ficou. Tá assim agora, olha. Tem aqui já um brotinho novo. Aqui também está vindo. Olha aí. E vou mostrar agora para vocês o replantinho que eu fiz da outra violácea no vasinho de cerâmica. Tá bom? Até daqui a pouco, pessoal. Vou mostrar onde ela vai ficar. Aqui. Vieram três violáceas. Uma... Essa furbese de brindis. Muito obrigada, viu, Lu? E também veio o sicnoxi. Veio o cataceto. Que está lá guardado para fazer o replantio depois. Estou em dormência agora. Aqui tem pedra brita, carvão e um pouquinho de esfagno. E coloquei um preguinho ali para ajudar no enraizamento. E está adubado com rimitsu também. Olha aí. Pessoal, então acabou e encerrou esse replantio das orquídeas que vieram da Luciana. Um abraço para vocês. Se inscrevam no canal. Deixem seu joinha. Seu comentário é muito importante. E até mais, pessoal. E aí E aí Obrigado.